Olá pessoal, beleza com vocês? Eu acabei de volta e nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como vocês descobrirem o número da sua conta do Banco Inter Então muita gente às vezes faz o cadastro lá e falta às vezes enviar algum documento, alguma coisa e acaba perdendo o e-mail depois que chega com o número da sua conta e para acessar o aplicativo para você finalizar o cadastro você vai precisar realmente do número da sua conta Então como você descobrir esse número de conta a primeira coisa que você vai fazer é ligar você vai precisar... Acabei entrando no negócio aqui, nada a ver você vai precisar ligar para lá deixa eu abrir aqui para vocês vou botar aqui Inter pronto, tem esse e-mail aqui tem esse número que você está vendo já aí na sua tela 3003-479 capitais e regiões metropolitanas, beleza? demais localizados, esse 0800 aí vai de você, tá? do lugar que você está vendo esse vídeo então você vai ligar e aí vai usar a opção 1 primeiro ela vai pedir para você digitar seu CPF o virtual lá, atendente virtual digita o CPF, aí você digita aí depois que você digitar ela vai falar algumas coisas e você vai escolher a opção 1 e depois você vai escolher a opção 2 opção 1, aí ela vai perguntar eu não lembro direito se é a opção 2 mesmo ou é a 1 de novo, tá? mas depois que você for na opção 1 depois que você botar seu CPF e for na opção 1 a atendente virtual vai perguntar se você deseja saber o número da sua conta quando você clicar na opção referente a isso que ela pedir automaticamente vai ser enviado um e-mail para você, o e-mail que você cadastrou lá no Manco Inter vai ser enviado um e-mail para você com essas informações o número da conta, a agência, tudo bonitinho tá? então a dica é essa aí que eu quero passar para vocês se assistiram até aqui e gostou do vídeo dá um like e eu garanto que isso está ajudando muita gente que eu também tinha essa dúvida tá bom? outra coisa que eu quero estar mostrando para vocês é que o Clubhouse ele já está disponível aqui na Play Store Clube House é junto, né? identifique aqui que tem Clube House Dropping Audio Chat tá? que é da Alpha Exploration Corporation então gostou do inglês? então esse é o aplicativo que ele já está instalado aqui por sinal tá? não é esse Clube House da Clube House Software tá? eu não sei se tem alguma coisa a ver com o original Clube House mas existe esse Clube House né? Clube House Software e existe o Clube House Dropping Audio Chat da Alpha Exploration 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 beleza? um abraço para vocês até o próximo vídeo e fui